O Brasil reafirmou o compromisso de neutralizar as emissões de gases que causam o efeito estufa até 2060. A declaração foi dada pelo ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, depois de reunião do Comitê Interministerial sobre Mudança do Clima. O governo também considera a hipótese de alcançar essa meta antes do previsto. Para isso, o Brasil deve contar com o repasse de 10 bilhões de dólares em créditos de carbono pagos por países desenvolvidos a partir do ano que vem. Em havendo o recebimento neste fluxo de recursos financeiros para estas destinações, nós consideraremos a hipótese de tornar o nosso compromisso de neutralidade, hoje assumido para 2060, em prazo anterior. Portanto, é mais uma vez o Brasil dando um compromisso, demonstrando o seu compromisso com a questão climática, com o planeta.